Música O atacante Caleri foi apresentado na última quarta-feira como novo reforço do São Paulo para o restante da temporada Em sua primeira entrevista coletiva no retorno ao Morumbi, após sua passagem em 2016, o argentino foi questionado sobre o momento financeiro complicado do São Paulo que vem sofrendo para manter em dia com os compromissos de alguns jogadores Sincero, o argentino afirmou que dinheiro é secundário no atual momento de sua carreira, mas se alentou que espera seu salário em dia como combinado em contrato A verdade é que dinheiro hoje para mim é secundário, eu vim para cá para jogar e ser feliz, é o que eu mais quero, voltar a jogar com regularidade e me sentir um jogador importante O tema de dinheiro não depende de mim, tenho que perguntar aos dirigentes, ao presidente, eles me pagarão quando tiverem que pagar É um contrato firmado, creio que é bastante aceitável, é a verdade, é que quero jogar para demonstrar para todo mundo que posso ser outra vez o jogador que já foi Disse Caleri ainda não quis estipular uma data para sua reestreia, mas ressaltou que vem treinando forte com o grupo comandado por Crespo Finalizou! Finalizou! Muricy Ramalho deu sua opinião sobre a relação de Dani Alves com São Paulo e a torcida Em entrevista ao canal Arnaldo Tirone, o coordenador tratou o assunto com cautela É uma situação complicada mesmo, mas tem que ver os dois lados, ver o lado da torcida como eu sou, às vezes não gosta de uma fala, acho que tem que definir dentro do clube, mas o cara trabalha muito, treina muito e ficou todo esse tempo com a dívida aumentando O cara às vezes fica bravo, vem do Japão e jogou direto, tem que ver o outro lado também Disse Muricy Apesar de entender o torcedor descontente com o Dani Alves, Muricy deu razão ao jogador por conta da dívida do clube Os dois lados tem um pouco de razão, fizeram o negócio lá atrás e não cumpriram, então o Dani tem a sua dose de razão A verdade é que o São Paulo não tinha condições de pagar o que foi oferecido para ele Contrataram um dos melhores laterais do mundo, seleção brasileira, um bom profissional e não cumpriram com as coisas Finalizou Muricy O lateral esquerdo do Hélio treinou com o restante do elenco do São Paulo nesta quinta-feira e está mais próximo de voltar ao time O jogador teve uma lesão na coxa contra o Palmeiras, nas Libertadores e desfocou a equipe nos cinco jogos seguintes Entre os outros lesionados, Marquinhos, Rigoni e Arboleda fizeram atividades de preparação física Desses, Rigoni e Arboleda tem chances de enfrentar o Fluminense no próximo domingo no Rio de Janeiro pelo Brasileirão Mas ainda são dúvidas Com a semana livre sem jogos, o técnico Crespo teve tempo de realizar treinos específicos por posição Nesta quinta, com meias laterais e atacantes No dia anterior, havia dado atenção aos zagueiros e volantes No fim do treino, Crespo reuniu todos os jogadores para um treino tático e técnico Crespo ainda não teve a confirmação se poderá contar com os novos reforços Caleri e Gabriel Neves Ambos já foram apresentados e treinam normalmente, mas ainda não tiveram seus registros publicados no BID A expectativa é que isso seja feito a tempo deles poderem jogar contra o Fluminense Com a semana seguinte Obrigado.